SimproDF convoca gestores para reunião virtual nesta sexta-feira, 23 de outubro. A diretoria colegiada do SimproDF convida todos os gestores de escola da rede pública de ensino para uma reunião virtual nesta sexta-feira, 23 de outubro, às 15h. A pauta é a circular número 2 da Secretaria Executiva da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal. A reunião será pela plataforma Zoom e se você ainda não instalou o aplicativo Zoom, clique no link a seguir que ele lhe direcionará para a Play Store para celulares Android ou Apple Stores em celulares iOS. Para baixar em celulares Android, clique aqui. Para baixar em celulares Apple, clique aqui. Os interessados em participar deverão confirmar participação pelo telefone 9 9685 4997 para receberem o link uma hora antes da abertura da sala virtual. Participe!